Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é o prefeito mais amado e mais odiado de todos os tempos, o Patife, e estamos aqui para passar um relatório sobre medidas que tomamos para resolver o problema de trânsito na área industrial e que terminou de fuder minha cidade e jogar ela no limbo. Galera, fodeu, tá? Resumidamente, fodeu. O dinheiro está baixando, eu acho que estamos chegando realmente no final da série, porque eu não estou vendo mais muita solução para salvar a cidade, porque está tendo vários problemas na cidade agora e eu não estou conseguindo dar conta deles e honestamente eu não sei o que fazer, tá? Honestamente eu não sei o que fazer, muitas pessoas falam, deleta a cidade e tal, vocês estão conseguindo me convencer, eu realmente estou começando a pensar em deletar a cidade. Problemas com lixo, cara, eu estou tendo problemas com lixo por toda a cidade, o lixo está um caos. E aí qual que é a parada? Vai ter que rolar um aumento de impostos aqui, porque o bagulho tá louco, cachoeira, tá louco. Ó, coloquei um negócio ali, isso não está resolvendo. Eu acho que vou ter que aumentar os orçamentos, talvez, enfim, olha aqui, temos mais problemas de lixo, então eu vou colocar um caminhãozinho, um negócio disso aqui por aqui. O pessoal ficou puto porque faz lixo ali. Mano, assim, eu honestamente acho que estamos indo para o fim do jogo, tá? É, fodeu, mano. Chegou num ponto de crescimento aí que eu não estou conseguindo lidar mais com os problemas que eu mesmo gerei com o tempo. Apesar é que, ó, resolvi pelo menos o problema do lixo. Vamos ter que rolar um aumentinho de impostos dessa vez para tentar estabilizar o financeiro da cidade. Então vai para o 10, vai para o 10, vai para o 11, vai para o 11, vai para o 11 e vai para o... Bom, isso fica não, isso está tudo bom. Vamos ver se dá uma... Bom, estabilizou financeiramente pelo menos a cidade, né? O crescimento da cidade está muito grande, então um pouquinho que eu mexo nos impostos já dá uma melhorada. Galera, problema do trânsito, vamos lá. O que eu fiz? Eu reformei todas as ruas da cidade, certo? Como? Agora você entra por aqui, pela cidade, certo? Você entra e agora ela é só via de sentido único, tá? Então você tem que fazer todo o zigue-zague. Eu coloquei lixo e hospital no começo e lixo e hospital no final, porque a ambulância consegue... E o caminho de bombeiro de lixo consegue sair desse lugar, pegar as coisas e levar para o último, aqui no final, certo? Esse é o meu plano. Deu certo? Não sei. Na verdade, acredito que não. Muitos lugares estão sendo abandonados, as pessoas estão ficando meio putas e não resolveu o principal problema de trânsito, que é essa grande via aqui. Eu vi nos meus comentários que realmente o pessoal já tinha previsto que fazendo uma área comercial e industrial tão grande quanto essa, era inevitável que as pessoas começassem a achar... Ó, hospital aqui já vai começar da merda. Era inevitável que as pessoas fossem começar a procurar... Cara, eu vou colocar o hospital bem próximo da casa das pessoas e ver se isso ajuda a melhorar, mas assim, não tem mais muito o que fazer, né? Então o pessoal falou lá nos comentários, falou, Patife, desde a hora que você montou essa baita zona industrial gigantesca, eu sabia que ia dar merda por um simples motivo. Qual que era esse simples motivo? As pessoas iam começar a vir trabalhar aqui, certo? Então as pessoas iam sair das outras zonas, que tem muitas residências, migrar pra essa zona e é isso que tá causando todo esse engarrafamento aqui. Não tem o que fazer com relação a isso, porque é muita gente saindo de muitos pontos e vindo pra cá. O que eu posso fazer é fazer umas vias malucas de sentido único, saindo, por exemplo, uma daqui e vindo pra cá, saindo uma daqui e vindo pra cá, e todas elas jogarem pra essa entrada aqui, que afinal de contas é uma entrada de sentido único, então dá pra eu aliviar o trânsito nessa via aqui, que tá toda cagada, certo? E jogar as pessoas pra irem pra lá. No geral, é isso que eu tenho pra fazer. Não existe muita opção. Eu construí mais uma segunda ponte de saída aqui, né? Então a gente na verdade tem duas saídas da cidade agora e apenas uma entrada, né? Porque essa ponte aqui, ó, ela não leva pra entrar na cidade, ela leva somente pra passar por ela e sair, ok? Então, a gente tem agora duas saídas, essa dessa ponta e essa desta ponta aqui. A cidade tá começando a diminuir, talvez diminuir o número de pessoas não seja algo ruim pra mim, não nessa situação, porque talvez seja a minha oportunidade de virar o jogo, certo? Eu vou precisar colocar... Olha aqui, mano, não resolve problemas de doença aqui, por mais que eu coloque hospitais, porque, tipo... Ai, que bosta. As amores provavelmente devem estar saindo do hospital e dando a volta e não conseguindo, enfim, cuidar das pessoas. Não sei, não sei o que tá acontecendo. Cara, que merda, né? Deixa eu ver como é que tá a situação de saúde das pessoas. O número de pessoas doentes tá aumentando, né? Isso é bem assustador mesmo. E é normal que aumente, porque isso aqui são residências numa área industrial cagada, né? Tipo, mano, sério, fudeu bastante, assim, deu bastante ruim agora. Talvez, então, a solução que eu tenho seria puxar, então, como eu falei, algumas vias malucas, dessa aqui, dessa aqui. O pessoal falou pra eu otimizar os ônibus, eu tentei arriscar aqui e fazer vias de sentido único e é inegável que eu tranquilizei o trânsito, ó. Não tem mais nenhum ponto, mas isso não quer dizer que as pessoas não precisam vir pra cá e não quer dizer que aquilo ali não tá gerando um trânsito generalizado na cidade, certo? O que seria a opção? Talvez crescer um pouco mais de comércio e indústrias por outras áreas pra dissipar um pouco a quantidade de pessoas. A gente pode ver que a grande concentração de pessoas aí não existe, né? Varia muito. Caraca, é bem osso mesmo, né? O pessoal tá com problemas aí de lixo, saúde e tal. As pessoas estão felizes? No geral, elas ainda estão felizes. O comércio, na verdade, acho que é o que tá mais distante de estar feliz aí. Ó, problemas de saúde aqui são, mano, gritantes. Bem gritantes mesmo. E eu vou tentar, então, colocar mais algumas clínicas pequenas em regiões próximas aqui a essas casas. Talvez seja o único jeito de solucionar esse problema, certo? Então, no começo e no fim, assim, de cada região, né? Tipo, por aqui, assim, sei lá. Talvez solucione. Vamos arriscar, né? Eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que sair jogando as coisas e torcer, parça. Ó, muita gente morta e muita gente não conseguindo ser buscada. Então, eu vou ter que colocar mais um lugar pra buscar de fundo aqui, outro aqui, outro aqui. A cidade tá oficialmente maluca, né? Tá um verdadeiro caos, ó. As coisas aqui ao redor estão evoluindo. A gente consegue escutar o sininho aí. Não sei se vocês escutam... Porque tá melhorando a cidade. Eu tenho um bagulho ali que tá sem energia. O que que é isso? Vamos ver. Beleza, liguei a energia ali. É mais uma estação de tratamento. Ok, eu tô com outra por aqui. Bastante casa abandonada. A questão da água está ok na cidade inteira. A questão de lixo é um problema em alguns pontos, mas aqui não mais. Ah, o problema de lixo é um problemão aqui, né? Deixa eu construir mais um negócio desse de queimar o lixo por aqui. As pessoas vão ficar... Mas não resolve. Olha que merda. Aqui, aqui resolve. Beleza. O problema do lixo é esse. Educação até que tá ok. O pessoal aqui tá sem educação, mas é proposital, certo? Estou privando eles de educação. As pessoas estão felizes. As pessoas estão mais ou menos doentes, né? É 1% da minha capacidade aí. Quase 10% da minha capacidade tá ok. Poluição tá bem distribuída. O que é um problema também. Na verdade, eu tinha que tentar focar mais a poluição. O problema é de risco de incêndio. Tá bem alto aqui. Afinal de contas, eu não arrumei essa parada aqui. Então, eu vou precisar começar a colocar alguns postos de bombeiros menores por essas regiões para resolver o problema dessas pessoas em específico. E aqui, como a via vai naquela direção, eu tenho que colocar aqui. E mais um aqui. Beleza. Tá aqui, mano. Os bagulhos sem nem pensar. Monumentos. Caralho! Eu posso colocar monumentos agora. Quanto custa? 1 milhão. O Museu de Arte Moderno. Man. Um elevador espacial. Custa 1 milhão e meio. O Projeto Éden. Custa 850 mil. O Centro Médico. Custa 650 mil. E todos eles têm um pré-requisito. Certo? Então, qual que é a parada agora? Nossa principal meta agora é juntar dinheiro. Então, eu preciso estabelecer aqui uma economia crescente. Talvez até rolar mais um aumento de impostos. A demanda por residências tá aumentando. Né, velho? E eu preciso colocar, aliás, antes de qualquer coisa, a porcaria do aeroporto. Né? O dinheiro tá verdinho. A gente não tá passando dificuldades financeiras. Isso que eu investi pra resolver a maioria dos problemas dessa galera aqui. Certo? Ó, bombeiros ainda são uma dor de cabeça pra mim. Preciso colocar um por aqui assim. Ó, um postinho pequeno por aqui. Aqui tá bom. Acho. Aqui, 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 aqui. Aqui tá bom. Dá cobertura pra essa galera. Ai, caralho. Coloquei errado esse aqui. Era pra colocar ele mais pra cá, assim, ó. Ou não. Não, nada resolve o problema daquelas pessoas ali. Ai, cacete. Tá bem difícil mesmo, viu, galera? De verdade, assim. Eu estou com bastante dificuldades mesmo. Bastante dificuldades. Beleza. Resolvei mais um problema ali. Eu queria só estabilizar a cidade, velho. E deixar o bagulho acumulando dinheiro. Essa é a real, tá ligado? Tipo, colocar um aqui agora seria bom pra caramba também. Mas não cabe em lugar nenhum essa bosta. Na rotatória dá? Não dá, ó. Que merda. Ah, porque eu não tenho dinheiro, na verdade, né? Esse é o meu maior problema. Mano, eu acho que eu vou tacar mais um aumento de impostos. Essa é a parada. Vamos tacar aqui, ó. Pra 11, pra 12. Eu sei que eu posso até 12. Eu posso pegar essa galera aqui, velho. Então vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo fazer entrar um caixa mais alto aqui pra gente. E talvez daqui a pouco valha a pena eu começar a reduzir o orçamento de algumas coisas. Nossa, orçamento de hospital e bombeiros é ridículo, velho. De alta. É ridículo. Porque eu saí tacando esses postinhos pra resolver. Olha, a grana subiu pra 37 mil. Daqui a pouco o pessoal vai começar a reclamar dos impostos. Muito local abandonado por aqui. É um problema? É um problema. Então vamos começar a limpar essa bagaça, né? Eles reconstroem sozinhos, mas as pessoas ficam felizes quando eu venho e resolvo o problema por eles. E a gente abre portas para novos comércios e residências nessa região. Certo? Então vamos quebrar a porra toda. Resolver. Onde tiver problema aqui, a gente vai resolver. Tem mais um prédio pegando fogo aqui. Não dá pra deletar ele. Só depois que ele queimar. E a gente vai continuar limpando aqui a região. Enquanto isso, tá entrando um fluxo de caixa irado, velho. 117 mil, beleza. Enquanto isso, eu vou limpando aqui a bagaceira toda. Tá, o nosso próximo objetivo no jogo é estabilizar a cidade, né? Construir o aeroporto e depois começar a focar nos monumentos. Então a gente vai começar a construir monumento por monumento de acordo com os pré-requisitos de cada um. Se a cidade se estabilizar aqui, com relação a tudo que a gente veio resolvendo, é bem possível que eu invista depois em reduzir os impostos. Certo? Pode ser as pessoas felizes. As casas abandonadas acabam com o bairro. De quem é a responsabilidade de derrubar tudo? De quem comprar o terreno, certo? Mas a gente vai quebrar o galho da galera aqui. A gente vai continuar limpando aqui as regiões que tem problemas. Os locais que estão abandonados. Alguns estão se reerguendo por si só. Outros, eu mesmo, estou destruindo. É normal, velho. Eu tinha que... Mano, na verdade, eu não esperava que essa região aqui que eu tinha planejado em teoria tão bem ia dar merda, tá ligado? Mas deu, deu. É assim que acontece. A vida tem dessas. A gente tem que se reerguer, né? A grana está entrando. Estamos com 200 mil em caixa. Eu vou tentar não mexer muito na cidade por um tempo, para ver se eu consigo estabilizar a questão financeira aí. Se eu ver... Mano, a partir do momento que eu estiver cagando o dinheiro, foda-se, né? Resíduo de indústrias encontrados no solo. É. Fica bem difícil mesmo. Essa região aqui que eu criei virou a minha bomba, né? Vou juntar bastante dinheiro. O fluxo de caixa está reduzindo. Eu não sei porquê está acontecendo isso. Eu não sei se muitas pessoas estão abandonando a cidade. Estamos com 60 mil habitantes. Eu vou tentar me manter sempre acima de 55 mil. Aí eu começo a mexer meus palitinhos para não deixar desabar a coisa toda aqui. Muitas pessoas doentes. Vamos ver se a situação da saúde das pessoas está piorando. Principalmente nessa região aqui. E eu não faço ideia, porque está verdinho. Então, em teoria, já era para isso aqui estar sendo resolvido. É aqui que as pessoas estão doentes, só, né? É. Mano, quer saber? Eu não quero mais isso aqui. Muda essa região aqui para... O que precisa? Indústrias e escritórios. Muda isso aqui para escritórios, na moral. Não quero mais gente doente na minha cidade. Então, eu sei que escritório e as pessoas não ficam doentes. Então, já era. Escritório em tudo. Tchau. Pronto. Agora eu quero ver as pessoas ficarem doentes ali. Simples, né? Resolvi. Não vai ter mais gente morando aqui, perto das indústrias dos escritórios. Aí as pessoas não ficam mais doentes. Mas, resolvi. Olha que legal. Né? Pronto, ó. Resolvido o problema. Mano, foi simples. Tirei moradores e coloquei escritórios. Pronto. Resolvi o meu problema. Ainda existe uma demanda residencial bem alta. A hora que eu for crescer, eu cresço para alguns bairros mais tranquilos, tipo esse aqui. Sem dor de cabeça. Demorou? Olha que lindo, jovens. Estamos acumulando dinheiro em caixa. Daqui a pouco eu posso rolar uma redução de impostos aí, assim que as coisas se estabilizarem. Juntamente com uma queda de orçamento de saúde do corpo de bombeiros. Estamos aí batendo 350 mil. Ah, bagaça está rolando. Ó, por aqui tá tudo abandonado também. Tudo cagado. E é engraçado que essa galera praticamente não tem problema, né? Pra tá assim. E o trânsito aqui ainda tenebroso. Aliás, essa entrada aqui tá fudendo bastante o meu fluxo de coisas aqui. E talvez ela nem precisasse existir, né? Essa é uma parada também real. Porque as pessoas têm outras maneiras de entrar na cidade. Maneiras menos conturbadas, digas de passagem. Elas podem só entrar por aqui, ó. Por onde elas estão saindo? Aqui é a única saída, né? Isso que é a merda. No caso aqui eu precisaria mudar essa via aqui pra ser saída somente. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui saída somente. Beleza. Ninguém mais entra por aqui. A gente melhora o fluxo de pessoas, talvez. Vamos ver. É, não precisava ter esse farol aqui. Eu não sei por que tá tendo esse farol se é só saída. Tem uma entrada, tem uma saída agora pra cidade. Vamos ver aqui como é que tá o problema de trânsito aqui. Um inferno ainda. Obviamente, né? Porque eu não sei por que criou esse farol. Isso aqui tá fora dos meus planos, esse farol. Ai, a grana tá começando a cair. E a gente tá começando a juntar mais dinheiro. A demanda por residências está subindo. Pessoas já dispostas a pagar impostos mais altos. Até porque a minha cidade... Tudo tá sendo gerado por causa da falta de fluxo de pessoas, né? Por causa do trânsito. Mas não falta saúde, não falta educação, não falta mais nada. Olha isso, mano. Caraca, eu não faço ideia de como que eu vou resolver isso. Talvez agora seja o momento de eu mandar a minha grande obra, pessoal. Então é o seguinte, o que eu preciso? As pessoas estão saindo daqui, vindo pra cá, vindo pra cá, vindo pra cá, vindo pra cá e entrando aqui. Ninguém continua, ninguém passa reto, velho. Ninguém vai embora, todo mundo precisa entrar aqui. Então o que eu vou precisar fazer? Saídas, estradas, autoestradas, que vão de vários pontos da cidade pra lá. Tá, certo, galera? Então, é o seguinte. Eu vou terminando mais esse episódio por aqui. Olha o tanto de casas abandonadas ao redor aqui na região. Eu queria só ter o motivo da casa ser abandonada. Não há mercadorias para vender. Aqui. Não há clientes. Aqui. Ninguém buscou os cadáveres. Tá, então dá pra ver os motivos. Ok. Realmente há falta de acesso. Vamos fazer o seguinte então, galera. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. A gente tá dando alguns passos pra ou construir e salvar a cidade ou destruir completamente a cidade, certo? Preciso colocar o aeroporto? Preciso. Mas antes de tudo, o que eu vou fazer então? Pro próximo vídeo vai estar pronto, espero eu. Ou a gente faz isso no próximo vídeo. Puxar a autoestrada daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá e distribuir as autoestradas. Então, por exemplo, essa daqui vai continuar aqui. A gente puxa daqui uma que venha para esse ponto aqui, ó. De uma maneira que não faça farol. Semáforos. Dessa aqui, uma que vem pra cá sem semáforo. Dessa aqui, uma pra cá sem semáforo. E dessa daqui, uma pra cá sem semáforo, tá ligado? E fazer o número de pessoas que circulam por ali se distribuírem por mais entradas. Beleza? Então é isso aí. A gente vai terminando mais esse episódio. Estamos aí com 500 mil em caixa. Isso é bom. Isso é sinal de que a gente consegue estabilizar a economia com aumento de impostos. Mas a gente vai tentar resolver ainda tudo bem antes de qualquer problema. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês por essa série incrível estar rolando com tantos joinhas e tantos favoritos. A gente vai tentando resolver. Eu queria agradecer todos vocês que mandaram fotos no Twitter e tal, com algumas soluções. E a gente vai tentar resolver. A gente ainda vai tentar salvar a Tortolante. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo até aqui. Um abraço do Patofi. Até a próxima e valeu!